Esse projeto foi elaborado a partir do coletivo Observa Pop Rua, de pesquisadores da área da Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional e pelo Nesp, Núcleo de Estudo em Saúde Pública vinculado ao NB. O projeto parte da ideia de que as informações sobre o Covid-19 não podem ser acessadas por quem está pelas ruas. Então, o nosso objetivo é produzir material impresso para a distribuição e a fixação em locais públicos, contendo informações de cuidado, dicas para alimentação, abrigo e higiene para um contingente cada vez maior de pessoas que, nesse momento, se encontram na rua, o único lugar de abrigo e renda.